Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre o tédio. O tédio é um monstro delicado que, sem fazer barulho, com um bocejo engole o mundo. Esta é a frase do grande poeta Charles Baudelaire na sua obra As Flores do Mal. Há um bocejo que não surge na boca, como acontece quando estamos cansados ou entediados. Pelo contrário, abre-se no coração e engole o nosso mundo interior, matando a vontade de viver, o desejo de felicidade, o interesse pelos outros, a experiência e a esperança. Isso nos faz viver como mortos-vivos. Infelizmente, esta síndrome impressiona-nos quando afeta nossos jovens, que se arrastam sem rumo, perdidos nos shoppings, diante do videogame, horas e horas no celular e tablet, vivendo a irrealidade e o virtual. O tédio é filha do nada e mãe do nada, escreveu o filólogo Giacomo Leopardi, consciente de quão estéreo o tédio é em si mesmo, mas também de como contamina tudo o que toca. Devemos reagir às situações de tédio, antes que elas turvem o nosso coração, a mente e o espírito. Lute contra todo sentimento de desgosto, não fique no ócio, crie algo novo para fazer, tenha uma missão de vida. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau!